E aí meus queridos amigos, voltamos com Jurassic World Evolution E aí meus queridos amigos, voltamos com Jurassic World Evolution Conseguimos liberar ele, tá solto, social, população, floresta, tá bom Só que nessa área que estamos tem um Tiranossauro Rex também, ele tá ali na frente Basicamente eu vou ver quem fica, provavelmente vai ser o Indominus, não sei Eu não sei se este Rex que eu pus aqui ele tá modificado, não lembro Mas é... mas é isso aí E é isso aí galera, vamos ver quem fica aqui brigando É... eu coloquei basicamente pra eles ficarem aí Mas deixa eu dar uma melhorada aqui que eu lembrei agora E a gente liberou também o cercado de... é... concreto Eu vou colocar só pra substituir E a gente já vai pra outra ilha pra gente dar uma continuada lá Saúde baixa Fica tranquilo que a saúde baixa é um dos dois aqui que estão... que tá tretando Eu só tô trocando a grade mesmo porque eu prefiro deixar de concreto pra ter maior segurança Vocês estão ligados por quê? Pronto? Tudo certo? Tudo certo Os dois, na verdade, estão com vida baixa Quem tá perdendo? Quarenta... nove... e um por cento? Nossa senhora O T-Rex já era Infelizmente o T-Rex perdeu E é o que eu esperava Porque eu queria deixar o Indominus Rex aqui mesmo E... é isso aí galera, vamos pra lá Vamos pra outra ilha Ilha Pena Eu tô tentando evoluir a Ilha Muerta pra gente conseguir o Gigantossauro e os outros dinossauros que a gente precisa Vocês estão ligados que a gente tem que evoluir em certas ilhas, em alguns contratos A gente precisa de contratos evoluídos pra conseguirmos algumas coisas, entendeu? Não é basicamente você pulando de ilha e fazendo algumas coisas Você tem que ganhar os contratos, entendeu? E é isso que a gente tá tentando fazer Por isso que eu tô indo e voltando em ilha, tentando melhorar algumas coisas, enfim Tá? É meio complicado, é meio complicadinho Mas a gente vai liberando assim, consequente, tá? Consequentemente a gente vai liberando Vamos lá, a gente tem alguns dinossauros Tem o Gigantossauro que eu queria liberar Porque é o Gigantossauro, o nome já diz Gigantossauro que eu queria liberar, enfim Voltamos pra Ilha Pena É... vamos lá Aqui, o que acontece? Eu já tô com o Indominus Rex sendo incubado Aqui, eu tô tentando liberar ele Tá? Como vocês sabem, a Ilha Pena Ela tem uma área bem limitada, tá? A gente já tem um T-Rex aqui Eu sempre coloco um T-Rex e tento substituir por um Indominus Tá? É, sei lá, coisa minha Vamos pra aquele mesmo esquema Vamos vender também, vai Beleza É que essa área aqui, cara Ela é muito pequena, tio Eu não sei se eu colocar um Brachiosauro vai dar certo Vou tentar colocar Vamos tentar colocar dois Brachiosauros Vamos ver o que acontece Dois não dá, né? Deve colocar um só por enquanto Temos noventa e quatro reais Agora não mais, né? Colocando algumas árvores Não sei se vai ajudar muito Vamos ver se dá certo de colocar um Brachiosauro aqui Porque ele é muito grande Se não der, a gente tenta de outra forma e resolve Libere um Gigantossauro com a modificação de rigidez de dentes Cara, como que eu faço isso, tio? Gigantossauro é o seguinte Eu não sei se mostrei no último vídeo pra vocês Tem pesquisa de fósseis aqui Olha lá o Gigantossauro Só que a gente tem que completar Uma missão ali atacando Que é onde a gente estava De segurança Tá vendo ali? Segue Ele atacando, segue Incompleto A gente tem que completar uma missão de segurança Que eu não sei qual é Que aí ele vai liberar o acesso a fósseis De Metriacantossauro Não é o Gigantossauro Me perdoa Não é esse daqui Eu nem tinha visto direito o negócio Quando eu comecei a falar Não deixe que apagões ocorram por dez minutos consecutivos Aqui, ó A gente tem que completar a missão de segurança Da Ilha Pena Ilha Pena, missão de segurança Na verdade, Ilha Pena é onde estamos Então não tem sentido Bom, sei lá, cara Nada tem sentido na minha vida Não sei Bom, sei lá, cara Bom, sei lá Não sei lá Não sei lá Bom, sei lá Bom, sei lá Meu amor, isso complica a minha vida, tio. E aí Tem que deixar esse rendimento melhorado mesmo, não tem como alterar. A velocidade de incubação está bem rápida, mas mesmo assim está demorando E aí E aí Realmente, quem falou que essa ilha aqui é a pior que tem É isso mesmo, é a pior que tem Porque eu não consigo colocar a velidade de dinossauro Posso colocar tudo junto aqui Porque não tem espaço Não dá dinheiro Sempre tá escuro Não dá pra colocar transporte, não dá pra fazer nada Cara, que negócio bom Essa ilha aqui é bem zoada, bem complicadinha Sem apagões Eu tenho que ficar sem apagões durante 7 minutos e 38 Faltando Só que como eu vou fazer isso? Como eu farei isso? Não tem como eu fazer isso Se eu tirar um negócio lá Eu perco aqui Capacidade alta, satisfação baixa Segurança alta Três dinossauros Validade está baixa Alerta de tempestade Quer que eu faça o que, garotão? Tem proteção contra tempestade? Também nem tem isso Tem Tem gente aqui? Vixe, cara Pra mim nem tinha pessoas aqui Porque vocês tão vendo aqui que não dá pra ver nada, né? Eu pelo menos não estou enxergando nada Olha o furacão Katrina aqui Nossa senhora Ele vai destruir tudo Meu Deus do céu Você quer um vendaval só Estrutura danificada Estrutura danificada Cara, realmente Não tem nada que eu posso fazer Eu não tenho coisa pra manutenção Não tenho nada E não dá pra ver nada também É muito escuro Nossa senhora Ah, mano Para, cara O que você vai fazer? Cara, o que você vai fazer? Ah, você está zoando Tanto lugar pra ele ir, né? Ele vai pra onde? Mano, que zoado O T-Rex está desconfortável Lógico que está desconfortável E está atacando a cerca Ah, agora acabou, né? Ele está vindo pra cá O tempo está abrindo Fiquem à vontade Para retomar suas atividades Poxa, ele está melhorando já Por que ele ficou Ficou bravinho? Não entendi Ah, garotão Ah, mano Vê se me deixa em paz, tio Ah, garotinho Deixa ele lá um pouquinho Não tenho como Tipo, não tenho o que fazer Eu não tenho dinheiro Para construir um abrigo, né? Para tentar fazer ele dormir Ou tirar ele do chão Não tenho nada Tipo, não tenho o que fazer Essa ilha é muito zoada, mano Você gasta É tipo, tudo custo alto Os negócios Não sei se você percebeu Mas os custos São muito mais altos Para construir ali Tá? Toda hora tem alguma coisa Que destrói aquele negócio ali Você viu ali Que teve um puta num furacão Os bichos gostam de fugir Mano, é um negócio Meio complicado Tá? É meio complicadinho Difícil Chatinho, tá? Então você precisa de dinheiro lá Muito dinheiro Precisa fazer a tal Da cobertura Fazer os envolvimentos Todos os negócios Sei lá O que que é, cara? Número total de visitantes Teve um apagão aqui Que apagou lá Não sei porque eu ainda venho Aqui nesse lugar Melhor usar os atalhos Não, venho aqui Dominos Rex Tá aqui Bicho modificado aí Modificadaço Dorminadão Apagação de compras É, não dá, né? Tem um bagulho em cima Também não dá Também não dá Também não dá Também não dá Cara, basicamente não dá Em lugar nenhum Tava precisando colocar Na verdade Saco A variedade tá baixa Ainda Tem, tem um Lanchonete 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 Ok Vamos lá. Vamos lá. Encontre o presente perfeito na nova loja de lembrancinhas. E ainda deve estar na mesma. Coloquei mais coisas, mas não adianta nada. Colocar mais uma. Estou falando que a variedade está baixa, mano. Estou colocando outra. Atingimos o número. Vai, garotão. Encontre os seus novos looks na nova loja de mudanças. Pronto. Coloquei outro. E aí? Vamos para se continuar abaixo, mano. Por quê? Vamos para se entrar. Vamos para se entrar. Vamos para se entrar. Amém. Amém. Não entendo. Coloca o negócio e ele... Bom. Beleza, vamos voltar pra outra ilha. Vamos ver o que a gente consegue fazer lá, porque eu tenho que tirar, o T-Rex vai fugir. Vemos um Rampage lá com o T-Rex, cara. Muito ferrado, meu Deus do céu. John Hammond. Beleza, já lascou tudo. Não, ótimo. Ótimo. Maravilhoso. Não tem nada. Sem energia. Vista solto. Tem outro morto. Peraí, garoto, que eu não sei o que eu faço. Não, ótimo. Ótimo. Não, maravilhoso, cara. Eu precisava. Eu precisava de um apagão. Vamos tomar banho, tio. Eu realmente não tenho o que fazer. Cara, que chato isso, mano. Eu tenho que esperar o apagão sair. Teve um apagão, eu não consigo usar nenhum negócio de fóssil para vender e... Olha, que raiva. Não, tio. Um apagão e o T-Rex fazendo o que ele quer. Um apagão e o T-Rex fazendo o que ele quer. Aqui, se pá, não tem nem visitante, cara. Os visitantes estão mais para cá. Na verdade, o visitante não está para lugar nenhum, né? Porque não tem. Tem dois doentes. Eu tenho um herbívoro que está... Dá para ver também. Floresta tem pouca floresta, cara. Sim, está bom de floresta. Não sei o que você gosta de floresta, meu querido. Nossa, está me dando raiva já, cara. Porque esse negócio está me dando problema só. Vai voltar a funcionar ou não vai? Não vai? Tá bom, fica aí então. Saco, tio. Está escuro. Não dá para ver nada. Ele não vai onde eu quero. Eu também não sei onde eu estou querendo ir, porque eu não estou enxergando nada. O Brachiosauro está perdendo o conforto. Mas como é que eu vou ajudar se eu não sei o que é? Ele está falando de alimentadora. Eu não quero ver a alimentadora. Está uma merda, hein? É isso que você quer, ô caramba? Não sei qual o seu problema. Eu estou a funcionar, até que enfim. Eu estou a funcionar, até que enfim. É, cara, agora tem o porém, né? Aquele grande, famoso porém. Mano, realmente, tio. Realmente. Estão querendo acabar comigo. Realmente, cara. Não tem outra explicação. Cara, ameaça de dinossauro, tio. Nossa senhora, que raiva que está me dando isso. Ele só fala que está tendo rampage, aí ó. O dinossauro fugiu. Só isso. Por que está obstruído o raios? O que é isso daqui? Dinossauro? Tá, isso aqui que é? Tem que pedir pesquisa. Cara. Está tomando o cu, porra. Estou ficando bravo, cara. Estou ficando bravo. Estou ficando irritado. Brotinho, isso daqui vai ficar aqui. Vai, cacetada. Entra aí. Estou ficando violento. Está lá, é aqui. É. Estou ficando aged. Estou convertido aplicado pronto. Boa, meu querido Isso Mano, tá tudo numa merda Lá com palavras claras Tá tudo numa merda Ah, você parou, né? Você parou de matar os visitantes, né? Legal Não tem mais visitante, né, tio, pra você matar Ah, tomar banho Se mexe, garotão, se mexe Bota pra dormir Isso aqui tem porta, por acaso? Nem porta tem essa jossa Vai, cara, se constrói logo Tá todo mundo doente aqui Tem um filho da mãe aqui que eu nem sei o que eu faço Ó, campo Ah, o campo tá pequeno Mano, vamos Vai logo, tio Termina de construir Ah, mano, tá tudo no meu favor agora, hein? Sem substração, né? É crise pra tudo Colocar a subestação Crise pra fazer o negócio Adicionando tarefa Solicitação entendida Solicitação entendida Adicionando tarefa Cara, nunca vi coisa mais enrolada Liberamos o Indominus Tá tudo lá ferrado Precisa de manutenção Confirmando tarefa Entendido Vamos ver se eu consigo aumentar isso Eu não sou milagreiro também, né? Mas vamos ver Meu querido, me ajuda Colabora também, né, cara? Ele continua, ele fica seguindo Ele fica virado pra frente Deixa eu ver se com isso daqui eu consigo aumentar mais a área O campo tá pequeno ainda Agora você tá ficando doente já, mano Aí você já... O problema é teu, tio Já aumentei a área, mano Não tem como aumentar mais que isso Não tem como aumentar mais que isso E eu aqui tentando fazer um negócio melhor. Sim, meu queridinho, eu não tenho mais nada pra fazer tio, não tenho o que fazer mais. Precisa de energia. Não cabe. Não cabe também. Também não cabe. Colby. Beleza. E você? Tá, você tá bem. Pessoalzinho que tá aqui, eu não sei se tá bem não. Daquelsauro tá melhorando. Ah, que bom. Caro demais. Uma coisa que eu não tenho aqui, cara. Eu não tenho como pôr. Isso é exatamente o que eu precisava. Bom trabalho. Opa. Deu pra pôr. Cara, eu tô colocando no jeito que dá. Eu preciso disso? Eu não tenho como pôr? Tô colocando no jeito que tá. Ah, precisa conectar o caminho. Beleza. Caminho conectado. Caminho conectado. Grandão tá de boa. É, a variedade está baixa. É, eu vou fazer o quê? A variedade de dinossauros está baixa. Aumentar a variedade, então. Dinossauros que não precisam estar com um grupo. Eu precisava. Triceratops, eu acho que ele fica sozinho. É, Triceratops, eu acho que ele fica sozinho. Ele aguenta ficar sozinho. Também tá na variedade. Tem que colocar um galimínio ali, sei lá. Por enquanto aqui tá tudo bem. Já construiu? Já. Beleza. Vou colocar aqui um Triceratops. Além do galimínio. Cara, tá complicadíssimo, mano. Eu não tenho mais o que pôr. Eu coloquei algumas coisas aqui. Em questão de comida, enfim, roupa. Não dá pra pôr em outro lugar. Não tem como. Coisa pra abrigo. Olha, eu coloquei uma loja de souvenir aqui. Em questão de abrigo, cara. Caldo de emergência dá até pra pôr. Caso precise, né? Caso não, né? Quando precisar. E pelo que eu vi, o que tem mais aqui é esses problemas. Bom, a gente conseguiu completar uma estrela. Enfim, até que enfim, né? Porque a variedade ainda tá baixa. A avaliação, a avaliação da comida tá tudo ruim. Visibilidade do dinossauro tá péssima. Cara, o que que eu posso fazer? Se o lugar é um breu. Tô com 388 visitantes, é? Tô vendo ninguém. Ah, 388. Deixa eu liberar esse Triceratops. Mano, olha esse daqui. Cara, tá aberto até agora esse negócio aqui. Meu Deus do céu. Obrigado, meu Deus. Caminho não conectado. Ah, tá. Nossa, bem... Né? Meu Jesus. Beleza. 355 visitantes. Liberado o Triceratops. Triceratops, ele precisa de... Mais gente junto, deixa eu ver. Os requisitos dele. Ah, não vai aparecer agora. É, acho que sim, né? 98% Acabou de diminuir o conforto dele. Ele mó chegou. Não, na verdade não, tá suave. População 1 só tá bom. Ele vive sozinho de boas. Bom, aumentamos um pouco a variedade, né? Isso não... É. Bem-estar excelente. Variedade regular. Satisfação baixa. Capacidade tá alta, só que a satisfação dos clientes tá baixa. Caraca, por que será que tá baixa? Tá diminuindo o número de pessoas. Por que será que ele volta, hein, mano? Bebida. Eu quero que fique em bebida. Sem querer parecer sentimental, mas os visitantes também têm necessidades. Diferentes construções atendem a elas em diferentes graus. Gusto operacional, receita visitantes. Estranho. Elas estão abertas, as instalações. Mas parece que não tem visitante nenhum neles. Que bugado, mano. Bom, é isso aí, galera. Tá complicado. Essa ilha é um saco, na verdade, mano. Eu não sei o que eu faço, mas... É muito difícil manter esse negócio. Liberar dois desses, porque eu não sei quantos precisam, né? Ah, mano, você tá zoando. Ah, tá. Eu preciso que tinha acabado a energia. Caramba. Acabou a energia? Bom, galera. A gente vai ficando por aqui com o vídeo, tá? A gente liberou o Indominus Rex. Tá? A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou tentar dar uma melhorada nisso daqui. Pra gente não ficar perdendo tanto tempo. Pra ir direto ao ponto, beleza? Um abraço. Valeu, abraço. Nois. Tchau. Tchau.